E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Tô entrelando esse fiche, mas você não sabe o que é isso. Então estrada aí, a vez eu contar. Sem maldade, mano, eu cansei de dizer algo, por isso que aprendi a tirar. Rima não, sem maldade, eu provo que minha rima é brava. Mas de escada, avança que é óbvio, quem vai limpar o resto, salve álbum. Pode ser óbvio, pode ser óbvio, pode ser óbvio, franca, cê é louco. Não adianta quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, ó, hip hop. Cê não sabe, coloca a vida pra gente, eu não vim pra arrumar nada mesmo. Cê acha que é o ganheiro, eu tô um pique bagunceiro. Cê manda de camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano. Tem os MCs que paga de agressão, de mulher e os amigos passam pano. E isso é o mesmo que eu vou te bater, eu sou como um padrão de vereda. Cê apoia a lambança, então sou o Benic, te limpei com flor e presa. Quem é gris de mina, toma chate com as tuquinas. E quem não chega aí, manda verso, nós amassa, mano, é chate com as tu rimas. Oh, 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 oh. Não damos você montar lá pro fundão da LED, porque eu sei dizer é esforçado. Cê quis aqui, já tá classificado, tô esperando chegar pelo estado. Tô esperando chegar pelo estado, por isso que você tá de vacilação. Presta atenção, cê tá esperando, eu já cheguei, é muito bom. E o do lado de alta, meu mano, é quatro quilos, quatro rimas, camarada. Tô perdendo no terceiro, passou quatro quilos, meu flor, é mega da virada. Mega da virada, mano, porque se cê ganha, virou burguesia. Não tem problema, tá ligado, parceiro, cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia. Mano, cê interpinou, porque nem tem problema, cê cria. Você tá lá, fica esperando, eu chegar, e vai a tomar, assina, sua rima. Cê volta de camarada, vai vendo, eu apago seu parão de LED. Eu sou o Pico Cazuza, exagerada, burguesia fede. Fazendo um louvado que agora eu te mato, isso daqui é um fato. Olha pra mim, seu louvado, chama o Cazuza e nadar na piscina de rato. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu soube o Adelão achando que é um monstrão, mas você sabe se cê tá na minha mão. Cê não consegue ganhar um round sem acelerar speed flow e ser o maior campeão. Por isso mesmo, cê sabe, só chegar junto e desespulsura. Mas eu gosto do Kuma Batacote que te mostrou que hip hop é bem mais da rua. Cante, elabora, não vai embora, tinha de cima na hora. Cê sabe que eu cante, não cadê, fora, elabora. Você tá ligado, eu tô te mandando embora. Não tinha feito isso, vou até agora. E aí, sabe tudo, tá na queimar, você as fara. Da hora os seus lobos ficados, vou fazer scratch com a tua cara. Tá hora legal, mas você é um lobis. Talvez quando cê fizesse scratch com a cara de MC com bom, cê faz a hip hop. Por enquanto cê achar que é tudo isso e é só suporte. Eu me não sei o que, eu mandei um speed flow. Se achar que é isso, cê vai trompar a morte. Ei, rou, sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende. O que eu faço de speed flow, hein? Vai pra derral, derral. Só que eles entendem. Ah, pode ter sabido muito bem. Ei, fruta, agora mano, eu já capo. Eu já atasco. Cê tá muito nervoso pra garantir MC traco. Não, meu batismo faz parte, mas eu tô acostumado com a pressão. Esse é o dia a dia. Se o Edwell, eles não entendem esse cuzão. Eles também não reproduziam. Mas por isso, que eles tão gritando porque você sabe qual que é a caminhada. Elendel, 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 Elendel. Os quebrados amassando que eu não entendi nada. Ei, rou. Sempre é ligado, meu mano, que eu chego assim. Levo o meu verso na hora, truta no começo ou fim. Pode ter certeza que eu faço justo. O verso humano aqui me conduz. Bolsonaro também é um merda. E vários merda vai lá e reproduz. É verdade. Por isso que tem vários bons homilhos. Enquanto tem MC de verdade, os fraldes igual você tão tudo sumindo. Se perguntando qual que é a rima do ano. Volta a treinar, só vaga na rua, tá lá recutando. Tô te esperando. Eu sou fraldi, eu tô sumindo. Sério, você cometeu um tropeço. Seis anos de batalha da aldeia, eu tô aqui desde o começo. Junta, sabe que o vento anunciou? A guia da batalha da aldeia, aos seis anos também ganhei a batalha de trio. Uma salva de bolas do Batalha e o Crona é uma família! Eu não apoio o Bolsonaro porque ele apoia o fuzil. Mate esse cara do duque, mate esse cara. Eu errei, rap é droga na minha velha. Aonde que cês tão? Apaga só, dê? Três, dois, um! Em trước o bítio eu me finto tão calmo. Eu mando a abalbeira, não tô no ventite. Sabe que a rima é feia, sabe que eu repito tudo. A minha rima é rústica, você é boy de freestyle. O que eu faço é musica. Quem é você tá falacando que o que eu passo não é música também Te mato agora de rima que eu sou um orém Você repete duas rimas, pode crer Na moral, repete a rima da batalha de trigo A batalha de trigo é igual Eu vou perder, mas eu sei que cada um que orou Acreditou, quando eu tava no quadro assustado Nenhuma câmera me filmou, mas eu movei Eu falo coisas que eu não falava Hoje eu vivo de rima, inclusive a que você suava Pode ser, mas você falou comigo, falou pro espectador Porque eu tô sempre do teu lado, te estendendo a mão, acalenta na dor Então não fale assim comigo, mas eu te falo que eu dou um ato No quarto eu te abraço com amigo, mas te mato em cima do cara Eu falo em todos, quando eu fiz um round Você, espectador, é a mesma vida Os dois me olha, os dois me aplaude Essa parada, você sabe de improvisação Você não cabe, arranquei somente o coração Eu não leio comentário, eu não escuto o aplauso Tudo que eu penso humano é encontrar os meus causos Na verdade, eu não sou interditado, é meu mano, você é diferente Na verdade, eles te aplaudem de casa Eu te olho e aplaudo e me prende Eu também vou te aplaudir Eu te amo, curi Eu não preciso falar isso pra eles olhar E eles mandam meu pau de Claro que eu vivo pros haters Tá ligado que eu vou até amanhã? Vocês são combustíveis Vocês são tão importantes quanto os fãs Por isso que a gente não consegue atacar um ao outro Nesse mundo escravo Eles não entendem que amor a gente torce dentro desse desigosto Eu não rio para você Eu rio para o movimento racista Pra melhorar o problema desse mundo Eu rio para os haters racistas Uma salva de pau Uma salva de pau Uma salva de salva Sério mesmo, você já tá até bagunçado Eu fiquei pensando como você vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara de quem vai ser amassado Juro, minha porra, você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então, mas tá tranquilo, papaioto favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas fala lá em Niterói, eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui, eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado Johnny, cara pra dentro Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque você sabe como é que é, meu mano Pegar é pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade, speedball, speedball Uma grande novidade Você não anima Viu como que você tá perdendo com a própria rima E com a própria rima, meu mano, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o Cheiro ainda não falou que você é o maior campeão Meu mano, eu sou o maior campeão Chega o mano, vou fazer uma improvisação Pode fazer o que a gente te arrebenta Eu quimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta Combinou com você Meu mano, eu mando o show No transa, no fuma, no fone É fácil fazer, speedball Seu caminho Eu batei pra avisação Para de ver dessa, Johnny Você ninguém mais pulmão Se animar no campo é do cartilho Eu trans não ganho batalha Ainda tenho dois filhos Pode vir você e toda a sua gangue Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Falo hoje que vai jorra-changue Vou acabar com o tingue Só de caça o loucura da roda Eu rimo na rima Então não pode mandar rima Eu tenho disciplina E meu mano, essa é a clima Eu deixo não dizer Você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é rock dança Você não vai lá derrubar Eu falo na moral É você se fuder Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado Você é o arrombado Vai tomar no cuna Só você que é babelado Vai tomar no seu cu Vai pro puto do poço Aí eu sei que tá rito E você pia o puto no bolso Ah coitado Quer que eu pague o seu Uber? Também meu alinhado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam outros copia Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago o pé não Você tá fudido Não valoriza o que faz Vem pra cada um É o removendo pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gratidão Tá enchendo minha geladeira Eu não sou rapaz É o removendo pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu passo mais com fome Garanto que eu morro só Você não vai morrer pro fome Eu tenho Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo Quem mais sabe dividir Bota o pé do que parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Eu vou trabalhar Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que da cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo Todos os dias Aqui no canal Embaçoo HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo Rapaziada Eu também aceito Críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou